Os Fios do Tear, de Wilson Frugilo Jr., parte 3, capítulo 12. Pois é esse o meu grande problema, seu Adalto. O Senhor me disse que se eu precisasse de alguma coisa, poderia procurá-lo, pelo menos para me desabafar. Disse Alma já em lágrimas, após contar tudo ao porteiro do prédio de apartamentos em que trabalha. O homem ouve tudo atentamente, em silêncio e agora penalizado com o sofrimento da moça, fala emocionado. Selma, quando lhe disse que poderia me procurar, se tivesse algum problema, estava sendo sincero. Não vou falar agora o que penso de Edson, porque não quero que sofra mais do que já está sofrendo. E somente quero ajudá-la em tudo o que for necessário para que não sofra mais, mas impone uma condição. Que condição, seu Adalto? Uma simples condição que é para o seu próprio bem, e porque não pretendo auxiliá-la, para depois vê-la novamente sofrendo. Faça o que o Senhor me pedisse, seu Adalto. Pois lhe peço, e esta é a condição que faço. Quero que esqueça esse homem. Quero que faça de conta que ele nunca existiu em sua vida. Pois é o que eu pretendo. Apesar de sofrer muito pela desilusão, pois o amava muito, pretendo esquecê-lo para sempre. Então estou pronto a ajudá-la. Você já almoçou hoje? Ainda não, nem sinto fome. Mas tem de se alimentar ou então tudo vai tornar-se mais difícil para você. Por isso, quero que vá até o restaurante da esquina e faça uma boa refeição. Você tem dinheiro? Apenas para a condução da volta. Pois tome este dinheiro e vá almoçar. Não posso aceitar, seu Adalto. O Senhor também deve passar por dificuldades. Não discuta, Selma. Sou aposentado e ganho muito bem aqui. Muitas vezes recebo poupu das gorjetas para serviços extras aos moradores. E também possuo outras fontes de renda. Estou muito bem financeiramente. Não se preocupe. Além do mais, somente vou terminar o meu turno por volta das 18 horas e você precisa ocupar-se até lá. Vá almoçar. Tome um sorvete e dê uma volta pelo centro da cidade. Esteja aqui às 18 horas. Pegaremos o meu carro e iremos até a sua casa para apanhar suas roupas e pertences. De lá, iremos para a minha casa, que é onde você ficará hospedado até que tudo se acalme. Vou morar com o Senhor. Vai morar em minha casa. Há bastante espaço lá, como sabe, sou sozinho. E gostaria de lhe pedir um último obsequio. Qual, seu Adalto? Não precisa mais me chamar de Senhor. Isso faz com que eu me sinta muito mais velho do que realmente sou. Obrigada, então, Adalto. Que Deus lhe recompense por enquanto e que um dia eu possa lhe pagar por tudo o que está fazendo por mim. Não se preocupe com isso, Selma. A sua presença em minha casa somente me fará muito bem. Agora vá. Tome este dinheiro e faça o que eu estou lhe recomendando. Farei sim seu. Quer dizer, Adalto, meu amigo. Até mais. Selma, então, dirige-se até o restaurante indicado e tímida, quase desiste de lá entrar. Não fosse a fome que sente nesse momento. Está com tanto medo de continuar morando em seu barraco que a proposta do porteiro caiu-lhe como a melhor das coisas a lhe ocorrer nas últimas horas. Como é bom esse homem. O que faria sem o seu auxílio? Pensa, enquanto começa a comer. E Dona Cleusa tem razão. Não há mesmo nada demais em que eu moro em sua casa. Não tenho mais ninguém para dar satisfações de meus atos e creio que nem ele o tenha. Selma termina de almoçar e sai do restaurante, iniciando uma caminhada sem rumo, mas pelo centro da capital. Para de fronte das vitrines e fica a admirar as ofertas do dia. Um dia, se Deus quiser, ainda terei dinheiro suficiente para comprar alguma roupa bem bonita, bem na moda. Selma passeia, então, pelo resto da tarde com os pensamentos presos aos acontecimentos daquele dia. Procura consolar-se, fazendo planos para o seu futuro, até que consulta o relógio de parede de uma farmácia, verificando ser pouco mais de 18 horas. Meu Deus! Como o tempo passou rápido! Dá meia volta e dirige-se até o prédio de apartamentos, onde Adalto trabalha. O porteiro encontra-se com seu velho carro estacionado do outro lado da rua, mais de fronte do prédio. Entre Selma. Convida, abrindo a porta para ela. Está pronta? Estou. Só sinto um pouco de medo de voltar para minha casa. Não se preocupe. Estarei ao seu lado. Nem pense nisso, Adalto. Você vai ficar esperando na avenida uma quadra antes da entrada da vila. Irei sozinha para não levantar suspeitas. Colocarei algumas coisas numa sacola e voltarei num instante. Mas não é perigoso ir lá sozinha? Mais perigoso, serei acompanhada por um estranho ao pessoal de lá. Tenho certeza? Absoluta. Sei o que estou fazendo. Tudo bem. Mas vou dar-lhe um tempo para ir e retornar. Se não voltar, chamo a polícia. Não faça isso, Adalto. Pode deixar que a Seime cuidare, por favor. Não fique dentro do carro estacionado. Isso sim é perigoso. Procure um bar e aguarde por uma meia hora. Só depois, retorne para o veículo. Está combinado. Vamos, então. Adalto dá a partida no automóvel e faz todo o percurso. Tenso, preocupado, mas bastante feliz com o fato de levar Selma para morar com ele. Pode parar ali. Indica a moça assim que chegou ao local de acesso à vila. Entrarei por aquele caminho e é por lá que voltarei. Já são mais de 19 horas e já escureceu na cidade à noite. Tenha cuidado, Selma. Tenha cuidado. Não se preocupe. Conheça este local como a palma de minha mão e procurarei evitar os caminhos que sei perigosos e mal frequentados, principalmente por esse bando de traficantes. Vá com Deus. Obrigada. A moça sai do carro e se dirige até o local que indicara, sumindo por entre as sombras. Procura caminhar bem próximo aos barracos para que as luzes não identifiquem. Dobre algumas esquinas até alcançar a rua que mora, procurando ver se localiza algum vulto ou alguma sombra por perto. Nada vê e acelera os passos. Chega ao barraco e abre a porta, entrando rapidamente sem acender as luzes. Dá alguns passos em direção ao seu quarto. E qual não é sua surpresa quando a lâmpada da sala se acende, revelando não estar sozinha no ambiente? Um homem encontra-se encostado numa das paredes, naquela onde se encontra o comutador de luz. — Sandro? Como entrou aqui? Pergunta assustada, compreendendo no mesmo momento a idiotice de sua pergunta, pois a coisa mais fácil seria entrar em seu barraco pela porta dos fundos, trancada apenas por uma tramela. O mais correto seria indignar-se pelo fato de aquele homem invadir sua residência. O que quer? — Não tenha medo, Selma. Quero apenas uma pequena informação. — Sente-se aí. Ordena apagando a luz, assim que a moça obedece sua ordem. — Conhece Sandro desde criança e sabe que ele hoje pertence a uma perigosa quadrilha. — Não me faça mal, por favor. — Não vou lhe fazer nenhum mal, Selma. — Como já lhe disse, quero apenas que me responda uma pergunta. — Onde está Edson? — Eu não sei, Sandro. Estou sendo sincera. — Edson simplesmente sumiu. — A última vez que eu vi foi terça-feira passada, quando me disse que havia arrumado um emprego noturno e que só nos veríamos hoje. De manhã fui até sua casa, e qual não foi meu assombro quando vi que tudo estava vazio por lá. Inclusive fui perguntar ao Mauro do bar se sabia de seu paradeiro. Disso tudo já estamos sabendo, só que o chefe não acredita que você não saiba onde Edson se encontra e acha que foi falar com Mauro apenas para despistar. — Pode crer que isso não é verdade, Sandro. E por que teve a ideia de procurar Mauro? Porque soube que ele é amigo de Edson. — Isso foi Dona Cleusa quem disse não foi? — Como sabe? — Pergunta inocente à moça. — Tudo está sendo vigiado nesta vila, Selma. — Dona Cleusa apenas me falou que Edson frequentava aquele bar e fui até lá. — Quero achar meu namorado, não sei o que está acontecendo. — E por que está chegando aqui a esta hora? — Sabemos que não trabalha aos sábados, onde foi? — Fui fazer uma pequena limpeza para Dona Helena, minha patroa. Vai haver uma festa lá hoje à noite. Ela mente. — Está mentindo, Selma. E isso não é bom. Seguia por toda a tarde e vi quando conversou com o porteiro daquele prédio. Daqui de cima, deu para ver quando chegou com ele em seu carro. A moça sente-se perdida e desconcertada, resolvendo contar a verdade, desde o seu pedido de ajuda ao porteiro até o fato de que Alice se encontrava para buscar algumas roupas, porém continua a mentir, escondendo o fato de quem irá morar na casa de Adalto, dizendo que irá morar na casa da patroa. — Sandro parece engolir essa história. — Mas você ainda não me respondeu o que lhe perguntei. — Onde está o Edson? — Aqui quem faz as perguntas sou eu. Selma, então, vai até seu quarto e coloca o necessário em uma sacola. — E se alguém me vir com esta sacola? — Diga que apanhou por volta das quinze horas. — Preocupe-se apenas com você. — Agora vá. — Já lhe disse que não sei, Sandro. Estou desesperada à sua procura. — Pode acreditar em mim, não sei de nada. — Por que é que eu estou procurando? — Tudo bem, mas por favor, Sandro, acredite em mim. Não estou lhe mentindo, não me faça mal. Não vou lhe fazer nenhum mal. Acredito em você, só que os outros não acreditarão. E se for preciso, usarão de tortura, Selma. — Ajude-me então, Sandro. Nós nos conhecemos desde crianças. Nossos pais foram muito amigos, por favor. Vamos fazer o seguinte. — Pegue apenas algumas poucas peças de roupa que mais necessita e deu fora, rapidamente. Leve pouca coisa. Não quero que percebam que esteve aqui, mas nunca. Nunca entende. Nunca diga a ninguém que eu lhe ajudei, nem ao porteiro. Não me perdoarão pela traição. Minha missão era de torturá-la até que falasse o que sabe. Vamos, não tem tempo a perder, sem acender as luzes. Deus lhe pague, Sandro. Um dia, se Deus assim o permitir, vou recompensá-lo por isto. Caia fora, ordena o rapaz. E dona Cleus estará bem? Mais uma vez, muito obrigada. Agradece a moça, beijando Sandro no rosto. Caia fora, sussurra rispidamente. Selma sai sorrateiramente e inicia o caminho de volta. E então, pergunto a Adalto assim que ela chega ao carro, conseguindo apanhar o que queria. Tudo não, Adalto. Ouvi barulho de pessoas chegando e saí rapidamente pelos fundos. Apenas apanhei algumas peças de roupa, mente, conforme impedir o rapaz. Deixei muita coisa para trás. Não tem importância. Consola o homem. Em casa tem muita coisa que poderá utilizar. E o que não tiver, compraremos. Vamos embora. Dizendo isso, o porteiro acelera o carro, afastando-se daquele lugar. Capítulo 13 Este será seu novo lar de agora em diante. Comenta alegremente a Adalto. Nem posso acreditar. Responde Selma, deslumbrada. Sempre morou em barraco e aquela casa para ela representa o palacete com quem sempre sonhou. Apesar de toda sua simplicidade. Localizada num bairro de classe média, Possui uma sala, dois quartos, sala de jantar, cozinha, banheiro, Garagem para um automóvel, quintal com piso de cimento e área de serviço nos fundos. Com mais um quartinho e banheiro. Seus móveis, apesar de não serem os mais modernos, Encontram-se impecáveis. Quadros de paisagens nas paredes. Um tapete na sala que possui um piso revestido com tacos de madeira. Forro de lajotas e azulejos na cozinha e banheiro. Quando Selma está na área de serviço dos fundos da casa, exclama entusiasmada. Este quarto é bem melhor do que o meu barraco inteiro. Serei a pessoa mais feliz do mundo morando aqui. Aí você não pode morar, Selma. Não, por quê? Porque é aí que guardo as minhas ferramentas, minha escada, meus apetrechos de pesca. Não entendo. Ora, Selma, você vai morar na casa? A casa não tem dois quartos? Eu? Morar lá dentro? Mas é claro, vai morar lá dentro. Não posso aceitar, Adalto? E por que não? Meu Deus, não quero tirar a sua liberdade. O homem sou e enternecido. Você não irá tirar a minha liberdade, irá sim fazer-me companhia. Mas? E não se discute mais. Venha, vamos entrar. Pode tomar um banho enquanto vou até a mercearia comprar algumas coisas. Bem gostosas para comermos. Depois, se quiser, poderá assistir TV e dormir ou fazer o que quiser, Selma. Sinta-se como se esta fosse sua casa. Adalto, por que está fazendo tudo isso por mim? Pergunta com lágrimas nos olhos. Bastante emocionada com tudo o que lhe está acontecendo. Por que você merece? Por que é uma boa moça e por que nunca teve nada na vida? E resolvi que a partir de hoje terá uma vida nova. Uma vida que sempre mereceu. Por favor, deixe que eu me realize com isso e não se preocupe. Nada exigirei em troca. Pode ficar descansada. Você é um homem muito bom. Agradece a moça abraçando-o respeitosamente e beijando-lhe a face. Saiba que estou muito contente por esta oportunidade, Selma. E como já lhe disse, sinta-se em casa. Selma não cabe em si de contentamento. Ainda sente muita tristeza pelo que lhe aconteceu. Com referência ao namorado, mas não consegue deixar de pensar que Deus a está ajudando muito. Pois sua vida deu uma grande guinada nessas últimas doze horas. Toma um banho e arruma suas poucas coisas no guarda-roupa do quarto que lhe foi destinado. Apalpa o colchão de espuma e quase não tem coragem de sentar-se nele. Nesse momento, Adalto chega de volta da mercearia com pães, bolos, bolachas e alguns doces. Convida a moça para ir com ele até a cozinha onde prepara um café. Para Selma, aquilo mais lhe parece um conto de fadas. Até aquele ato de sentar-se à mesa para tomar uma refeição parece-lhe um sonho. Você está sendo muito bom comigo, Adalto. Nem sei como lhe agradecer. Não agradeça, Selma. Apenas vive esta situação se ela faz feliz. Mesmo assim, não consigo entender por que está fazendo tudo isso por mim. Quase nem me conhece e pouco sabe da minha vida. Aprendi a conhecer as pessoas pelos olhos, ou melhor, pelo olhar. E seus olhos, seu olhar, irradiou grande pureza de coração. Sabe, Adalto, hoje eu menti para você. Mentiu? O que foi que você mentiu? Bem, quer dizer, na verdade não cheguei a mentir. Apenas omiti um fato que ocorreu lá no barraco quando fui buscar as minhas coisas. E procurei respeitar um pedido de alguém que foi muito bom para comigo. O que aconteceu? Selma conta então o episódio com Sandro. Ele me ajudou, mas percebi que estava com muito medo por ter feito isso. Por esse motivo, peço-lhe que em momento algum revele isso a alguém. Custe o que custar. Não diga nada a ninguém. Pode ficar tranquila e saiba que estou muito feliz, pois demonstrou que confia em mim e que não deve haver segredos entre nós. Agradeço-lhe muito por essa confiança. Selma permanece por alguns instantes pensativa. Adalto, por sua vez, respeita os seus pensamentos mais íntimos, até que ela resolve interromper o silêncio. Adalto, por que será que estão à procura de Edson? Será que ele fez algo contra essa quadrilha? Coisa boa não deve ter sido, Selma. Você o ama, não é? Não sei. Estou muito confusa, sabe? Tudo ocorreu de uma só vez, num só dia. Ainda não consigo raciocinar direito. Você deve esquecê-lo, Selma. Deve esquecê-lo. É o que pretendo fazer. Gostaria de lhe propor uma outra coisa. O que, Adalto? Acho que deve deixar o emprego lá no prédio. Deixar o emprego por quê? Presta atenção. Essa quadrilha que está à procura de Edson, pensa que você sabe onde ele se encontra escondido. Tanto que colocaram esse tal de Sandro atrás de você, de seus passos, certo? Certo. Você acha que eles vão desistir de encontrá-la? Eu creio que não. Não sei, tenho muito medo disso, mas agora não estou morando mais lá na vila. E acha que eles não vão descobrir onde trabalha? Selma pensa um pouco. Acho que tem razão. E é evidente que irão procurá-la lá no prédio. Meu Deus! Mas não posso deixar de trabalhar. Preciso sobreviver. Selma, agora você está aqui e terá tudo o que necessita. E se pensa que iria aceitar um tostão sequer de seu salário, está redondamente enganada. Como não? Pretendo pagar todas as despesas que tiver comigo. Você não vai me pagar nada. Não vou aceitar. Mas, Adalto, não vou aceitar, Selma. E se não vou aceitar pagamento algum, porque você tem de trabalhar. Aliás, vou aceitar algo em troca, sim. Você irá fazer todo o serviço desta casa e terá comida, cama e ainda pretendo custear suas roupas ou o que tiver necessidade. Na verdade, se quiser. Poderá encarar esta situação como se fosse uma empregada doméstica desta casa. Estou mesmo precisando. Não sei, Adalto, não sei. Não tenho o que pensar, Selma. Você não pode correr o risco de ser encontrada por aquela quadrilha e aqui estará em segurança. Ninguém vai desconfiar que está morando comigo. Não falei nada a ninguém. Sim, aliás, por uns tempos, seria bom que não fosse vista pela vizinhança. Terei de viver presa aqui apenas por um ou dois meses até que tudo se esfrie. O que você acha? À primeira vista, penso que tem toda a razão, mas se perder aquele emprego, sabe como está difícil encontrar uma outra colocação. Não deve se preocupar com isso neste momento, Selma. Deve se preocupar apenas com sua vida, com sua segurança, com sua integridade física. Mas o que vou dizer a Dona Helena? Diga que precisará viajar para bem longe, que uma tia sua está muito doente e necessita de você. Aliás, penso que nem deveria ter lá para falar com ela pode telefonar daqui mesmo. Não sei, Adalto, o que fazer. Mas se você me diz que está necessitando de alguém que cuide desta casa, estou mesmo e muito. Está bem. Vou fazer o que me pede, afinal de contas, só estou tendo a ganhar com sua bondade. Que bom, Selma. Agora posso ficar mais despreocupado. Talvez seja melhor mesmo. Pelo menos nenhum de seus vizinhos poderá falar algo de que não existe. Como sim? Bem, o senhor quer dizer, você poderá explicar melhor a presença de uma mulher em sua casa, pois serei apenas uma empregada. Se para cá viesse apenas para dormir, poderia imaginar que arrumou uma outra companheira, uma outra mulher. Você tem toda razão, Selma. Assim, ninguém poderá dizer nada. Agora, diga-me uma coisa, você tem mesmo condições financeiras para sustentar-me assim? Pode ter certeza que sim. Como já lhe disse, sou aposentado e muito bem aposentado, por sinal. Apenas trabalho como porteiro daquele prédio porque o síndico é meu amigo e pediu-me esse favor. Pela total confiança que tenho em mim. Além do mais, ganho mais algum dinheiro e tenho o que fazer. E se quer saber mais, ainda possuo mais duas casas que estão alugadas. Nossa, você tem mais duas casas como esta? Não são tão boas como esta, mas estão muito bem alugadas. Olhe, Selma, não se preocupe com esse pequeno detalhe. Fique certa de que ganho o suficiente para mantê-la e ainda tenho um bom dinheiro guardado. Adalto, diga-me uma coisa, aliás, com toda essa confusão, nem me lembrei de lhe perguntar. O que, Selma? Sei que é viúvo, mas não sei nada a seu respeito, tem filhos. Tenho uma filha e um neto que moram num grande bairro de classe média algumas horas daqui. E será que ela aceitará o fato de você estar me ajudando dessa maneira? Não se preocupe com isso também, Selma. Minha filha pouco vem me visitar por causa da distância, apenas me telefonando vez ou outra. Quando quero ver meu neto, vou até lá e geralmente procuro ir quando meu genro não se encontra em casa. Parece-me que ele não gosta muito de mim, sabe? E nunca consegui descobrir o porquê. Penso que seja uma antipatia gratuita. Mas você é tão bom, imagino, que deve ser um bom avô também. Sim, e sofro muito com isso. Penso que meu genro tem ciúmes de mim. Ciúmes? Isso ocorre frequentemente quando uma filha é muito ligada ao pai como era o caso de Áurea e que vivia dando-me muita atenção nos primeiros meses de casada. Acho que essa dedicação toda deve ter provocado ciúmes em meu genro, agravando-se, tenho certeza, com a chegada do bebê. Parecia não gostar que eu fosse até lá talvez com medo de que o menino se apegasse muito a mim. Então, preferi me afastar um pouco e deixá-los viver tranquilamente, mesmo porque ele é bom para ela e os dois vivem em grande harmonia. Não quero atrapalhar o casamento dos dois e, como já lhe disse, não precisa se preocupar com nada. Minha filha me é agradecida pelo sacrifício que faço por ela e tenho certeza em nada interferiria em minha vida particular. Fique tranquila. Tudo bem, então. De qualquer maneira, serei eternamente grata a você. Por favor, não fale mais em agradecimentos. Estamos apenas, digamos, trocando favores. Agora, quando quiser, poderá telefonar para a sua patroa. Certo. E quanto a comida ou almoço ou jantar, você pretende levar comida pronta para o serviço ou prefere vir almoçar em casa? Como sou sozinha, não cozinho e faço minhas refeições num pequeno restaurante lá no centro. A propósito, desculpe-me a pergunta, você sabe cozinhar? Sei sim. Responde Selma rindo, aprendi muita coisa com a cozinheira de Dona Helena, só não tenho muita prática, pois nos fins de semana que não almoço no serviço, faço apenas alguma coisa muito simples para alimentar-me, mesmo porque nunca ganhei tanto que pudesse dar-me ao luxo de comer bem. Mas sei cozinhar sim, basta que me diga o que deseja e compre os ingredientes no supermercado. Então estamos combinados, comprarei o que for necessário e virei almoçar todos os dias aqui. Para o jantar, apenas um lanche ou a sobra do almoço já me satisfaz. Agora o telefonema. Sim, o telefonema. Capítulo 14 Passou-se quase um mês e meio desde que Selma se mudara para a casa de Adalto. Telefonara para Dona Helena, sua patroa, dizendo-lhe exatamente como combinara com o porteiro. A partir de então, tudo se desenrolou na mais completa harmonia. Pouco saía de casa, realizava todo o serviço doméstico e não mais fora procurada por ninguém da quadrilha de traficantes. Adalto, por sua vez, não cabia em si de felicidade, pois sentia cada vez mais o carinho que a moça lhe dedicava. Tomara-se o protetor daquela quem, e depois teve plena certeza, devotava um grande amor. Amava apaixonadamente, apesar de nunca ter se declarado e nem por nenhum momento ter lhe faltado com respeito. Amava em silêncio e estranhamente sentia-se satisfeito e feliz por esse amor platônico. Mas lá no fundo de seu coração, uma grande preocupação começara a fazer morada. Temia que a moça acabasse um dia apaixonando-se também por alguém. Temia perdê-la, não para o ex-namorado Edson Poiselma nunca mais tocar em seu nome, mas para algum outro homem que pudesse cruzar o seu caminho. E todo dia, perguntava-se a si mesmo se não seria melhor confessar a ela o seu amor, pois pensava que talvez, por uma feliz coincidência, ela também pudesse estar gostando dele. Preocupava-se também com a diferença de idade e procurava ter notícias de homens casados com mulheres bem mais jovens na tentativa de saber como viviam. Selma, por sua vez, sentia por Adalto um grande amor filial, chegando a ter ímpetos de pedir-lhe a bênção ao deitar-se, somente não o fazendo para que ele não se sentisse tão velho assim. Estava sendo ele, como pensava sempre, um verdadeiro pai para ela. Nesse dia, perto das nove horas, quando estava retirando a mesa do café, que Adalto tomara um pouco mais tarde, pois somente começaria a trabalhar a partir das doze horas dentro de um rodízio de porteiros que o síndico estabelecera. A moça sente ligeiro mal-estar e dirige-se rapidamente para o banheiro, onde forte engulho faz com que vomite o que ingeriu naquela manhã. Adalto percebe e corre assustado para ver o que está acontecendo, o que foi Selma. A moça pálida tem um novo acesso e responde timidamente. Não sei, Adalto. Comecei a passar mal. Você costuma ter esses problemas desse tipo? Não? Raríssimas vezes. Vou chamar um médico, diz o homem, demonstrando grande preocupação. Não será necessário. Não, já estou bem melhor. Deve ter sido uma simples indisposição. Então, venha sentar-se um pouco no sofá, Selma. E não precisa se preocupar com o serviço da casa e nem com o almoço. Faço uma comida bem leve para você. Eu não virei almoçar em casa hoje. Vou fazer um horário especial. Não precisa se preocupar. Já estou bem mesmo. Nem bem acaba de falar. A moça se levanta e dispara novamente para o banheiro, trancando a porta atrás de si. Selma, o que foi? Pergunta a Adalto já em seu encalço, porque fechou a porta. Eu estou bem. Responde do lado de dentro. Já vou sair. Mais alguns minutos e a moça reaparece, quase desfalecendo. Meu Deus! Você não está bem mesmo. Venha, apoie-se em mim. Vou levá-la para o quarto e chamar um médico. Sinto tonturas. Confessa, moça. Deite-se aqui. Pede a Adalto, cheio de cuidados. Vou telefonar para o doutor Paulo e meu amigo e tenho certeza virá vê-lo em poucos minutos. Por favor. Não é necessário. Já estou bem. Você tem de ir trabalhar. De jeito nenhum. Vou telefonar antes para o Benê. Ele me substituirá. Não vai faltar a serviço, Adalto. Já disse que eu estou bem. Sinto-me ótima. Agora contesta a Selma tentando levantar-se. Continue deitada, por favor. Sei o que estou fazendo e depois não iria conseguir trabalhar direito sabendo que você está aqui sozinha e desse jeito. O porteiro, então, telefona para o amigo que prestativamente concorda em substituí-lo no trabalho. Fala também com o médico. Este, após conversar com Selma pelo telefone e tomar conhecimento de seus sintomas, promete vir assim que tiver disponibilidade. Algumas horas se passam e Selma já está em pé, bastante disposta, como se nada tivesse acontecido. Pede que Adalto cancele a visita do médico, mas este insiste para que ela seja examinada. Suspeito que ela esteja grávida, Adalto. Informo o doutor Paulo na sala da casa após examinar a moça. Grávida? Você tem certeza? Como disse, apenas suspeito. Gostaria que ela procurasse um laboratório para fazer um teste mais completo. Depois, peça-lhe que me procure em meu consultório. Nesse momento, Selma sai do quarto de cabeça baixa sentindo-se envergonhada com o que lhe estava ocorrendo. É do Edson Selma. Só pode ser. Responde timidamente. Mas ela está bem fisicamente. Creio que logo não sentirá mais esses enjôos. Bem, um bom dia para vocês e não se esqueça, Selma. Procure um laboratório e depois vá até meu consultório ou algum outro ginecologista de sua preferência. Gostaria que ela fosse atendida por você, Paulo. Como queira. Até logo então. Adalto acompanha o médico até a porta e a moça senta-se pesadamente no sofá e rompendo em lágrimas. Não chore, Selma. Nunca podia imaginar e agora. O que tem agora você está grávida. Será tratada convenientemente. Dará à luz uma bela criança que certamente a fará muito feliz. Você não vai me mandar embora de sua casa? Mandá-la embora? Porque eu iria mandá-la embora daqui. Vou cuidar de você e da criança. Selma olha bastante sensibilizada para Adalto e grossas lágrimas brotam de seus olhos. Tamanha a bondade do coração desse homem que a acolheu e a protege. Institivamente, então, movida por forte sentimento de gratidão, levanta-se e o abraça beijando-lhe a face. Adalto nunca conseguirei lhe retribuir o que está fazendo por mim. Adalto corresponde delicadamente ao abraço, encostando o seu rosto ao da moça. Profunda emoção um invade e precisa controlar-se muito para não beijá-la, pois a cada dia que passa tem mais certeza de estar amando-a não como uma simples filha que apareceu em seu caminho, mas como uma mulher. Encontra-se extremamente apaixonado por ela, porém, apesar das várias oportunidades que teve como esta agora de confessar-lhe o seu amor, procura se controlar, pois prefere aguardar o momento mais propício. Quem sabe, pensa, ela não venha também a sentir a mesma coisa por mim. Procurará fazer tudo por ela a fim de conquistá-la e até sente uma certa alegria pelo fato de ela estar grávida, pois vê nisso uma maior dependência dela por ele, carinhosamente afasta de si e lhe fala. Já lhe disse que não precisa preocupar-se em retribuir-me nada, vou ajudá-la em tudo que for necessário, inclusive quanto ao futuro dessa criança. Você é muito bom, Adalto. Você realmente foi estar sendo um raio de sol que veio iluminar a minha vida, uma vida sempre carregada de sombrias nuvens escuras. Agora quero que descanse um pouco, Deide-se, deixe tudo por minha conta. Vou ligar para um laboratório e pedir informações do que você deve fazer e vou marcar uma consulta com o Dr. Paulo para assim que estiverem prontos os resultados desses exames. Eu estou muito bem agora, não preciso me deitar, quero ir para a cozinha fazer o almoço. Por favor, deite-se um pouco, venha. Adalto acompanha a moça até o quarto e faz com que ela se deite, saindo em seguida e deixando a entrega aos seus pensamentos. Como foi acontecer isso, meu Deus, um filho do Edson? Nunca poderia imaginar, sempre tive tanto cuidado. Selma acaricia o ventre internecida. Um filho de Edson, repete com lágrimas nos olhos, onde estará seu pai agora, meu filho? Balbucia com o olhar perdido, fitando a janela entreaberta do quarto por onde entra uma nesca de luz solar. Onde estará? Será que vai voltar um dia? Oh, meu Deus, será que ainda o amo? Porque tudo não pode ser diferente, porque ele não pode ser igual a tantos outros homens, porque tanta ambição que o fez envolver-se com esse mundo da marginalidade. E se ele souber desta criança, será que virá nos procurar? Irá querer assumir a paternidade? Se for para continuar nessa vida de bandido, não vou querê-lo mais. Não vou querer o marginal como o pai do meu filho. Nesse momento, já envolvida por forte instinto maternal, Selma começa a sentir-se intranquila e com medo do futuro. Passa a ver Edson como uma ameaça à criança. Sente medo de que ele possa um dia querer tirá-la, levá-la embora. Oh, meu Deus, roga, permita que nada de mal aconteça ao meu filho. Dai-me forças para que eu possa criá-lo convenientemente, sem que venha passar as necessidades porque passei na vida. Que ele possa ter uma vida digna, possa estudar e ser alguém. Se depender de mim, tudo farei para isso. Arcarei com os maiores sacrifícios, serei capaz de dar a minha vida por ele. Ajude-nos, meu Deus, ajude-nos, Jesus. Como ela está mudada, Célio? exclama feliz Amália. É verdade, graças ao bom pai, seu instinto materno já está falando mais alto, mas precisamos ajudá-la muito com as nossas mais amorosas vibrações, para que Osório, apesar de seu restringimento à condição de feto, não venha prejudicar a sua própria gestação, comprometendo a saúde de Selma com suas vibrações de revolta para com ela. Você acha que ele ainda quer libertar-se dessa situação? É muito provável. Parte dos casos de enjoo, não todos, advém de um desequilíbrio de ordem espiritual na absorção pela mãe de emanações do reencarnante. Muitas vezes também, a mãe capta os próprios pensamentos do espírito acolhido em seu ventre, levando a ter estranhas ideias, estranhas vontades e mesmo repulsa alimentos a pessoas ou coisas. Quando o espírito se liga à mãe, no processo de gestação, ocorre um forte intercâmbio entre eles. Dessa forma, tanto o espírito reencarnante pode trazer grande conforto à mãe, quanto enormes problemas fisiológicos e mentais. Também a mãe pode influenciar a criança com seus pensamentos de revolta pela gravidez ou mesmo através de nocivos vícios, os mais diversos, desde os de natureza material quanto os de natureza moral, como, por exemplo, os vícios da luxúria, da ambição, do egoísmo, do orgulho. São sensações de bem-aventurança ou de sofrimento que circulam pela mente das duas criaturas intimamente ligadas. E o que deve fazer uma mãe ao sentir esses estranhos sentimentos durante a gravidez? Pergunta um espírito feminino que, como aprendiz, acompanha o casal e amalha quem responde. Deve enviar vibrações de muito amor para a criança, seja ela em qualquer fase da gravidez. Deve externar, inclusive gestos de carinho em relação a esse pequenino ser, acariciando o próprio ventre e falando carinhosa e mansamente com a criança para que ela possa, através desses gestos e palavras, modificar os seus sentimentos em relação à mãe, sentindo-se também bastante protegida e amada. As manifestações de amor têm um grande poder, Lígia. Entendo e vejo que Selma instintivamente assim o faz, sim, Solange. Hoje Selma transformou-se numa boa moça, sofreu muito após contubar do passado e agora, depois de ter se proposto assumir uma encarnação difícil, mas plena de grandes modificações, tem cumprido muito bem o seu papel, evolui a passos largos, levando-se em consideração sua vida pregressa. Vamos aplicar-lhe um passo e a malha para que não se deixe abater por pensamentos negativos e para que nosso filho Osório, agora seu filho em formação, possa vislumbrar em sua mente as dádivas dessa sua nova vida. Capítulo 15 No quarto, a moça ainda continua em prece. Oh, meu Deus! Sempre tive a certeza de sua existência, sempre confiei em seu auxílio e agora mais ainda, pois após esta pequena prece já me sinto muito melhor. Nada vejo, mas parece-me que anjos se encontram presentes aqui, oferecendo-me toda esta paz que sinto neste momento. Abençoe-nos, Deus de misericórdia. Selma, então, adormece profundamente, sem saber que esses anjos que imagina terem vindo em seu auxílio são, na verdade, os pais em outra encarnação da criança que carrega em seu ventre. Porém, assim que em espírito se desprende do corpo físico, vê-se liberta nesse mesmo quarto, bastante iluminado, por safirinas luzes. Qual não é sua surpresa quando vê Célio e Amália e, retomando-lhe a memória espiritual, recorda-se de ter sido essa senhora que lhe entregara a criança. Junto ao casal, pode notar também, mais algumas entidades limbadas de muita luz. A senhora voltou, pergunta Amália. Sim, minha querida, responde a mulher, aproximando-se de Selma e afagando-lhe os cabelos. Aliás, estamos sempre ao seu lado, protegendo-a e fornecendo-lhe energias para ter sucesso nessa gestação tanto atribulada. A senhora entregou-me o meu filho, por acaso é algum anjo de Deus? Esses outros também? Não somos anjos, Selma. Somos, sim, espíritos ligados a você por fortes laços do passado. Do passado? Não entendo. Sente-se aqui. Pede a mulher indicando a beirada da cama e sentando-se também ao lado da moça. Sabe, na verdade, a vida não termina com a morte e a natureza também não dá saltos. Por isso, habitamos numa cidade do plano espiritual próximo à Terra, porém numa outra dimensão do universo. Diferente da que você vive quando em estado de vigília, ou seja, quando acordado em seu corpo material. A única diferença entre nós é que você possui um corpo mais material que o nosso e esse é o corpo que abandonamos quando ele é abatido pela morte. Nós que somos espíritos continuamos nossa caminhada revestidos deste outro corpo que chamamos de perispírito. Veja, você pode nos tocar. Toque em mim e vê. É constituído por uma matéria quintessenciada de características atômicas idênticas às da Terra, formada pelo fluido universal que a tudo procede. Nesse momento, Selma leva o olhar até seu corpo estendido na cama como que a dormir. Mas eu estou lá, diz, apontando para a cama. Seu corpo carnal está lá, Selma, num processo de vislumbre de pensamentos armazenados no cérebro e que os homens denominam de sonho. Você não é aquele corpo. Você está aqui conosco no verdadeiro plano da vida que é o espiritual. As pessoas têm o costume de dizer que possuem um espírito quando, na verdade, o espírito é que possui um corpo e que ele será descartado no momento de sua morte. Entende? Sim? Mas por que não me lembro quando acordo do que me acontece aqui durante o sono? Quer dizer, algumas vezes recordo-me de ter visto um homem que me acusava de algo que desconheço. Dessas situações, acabava lembrando quando despertava, pensando ter tido um sonho. Outros sonhos também tive que não sei se foram fruto de meu desprendimento do corpo. O que ocorre, Selma, é que na maioria das vezes é que o espírito encarnado se lembra do sonho, digamos cerebral, que nada mais é do que imagens que o próprio cérebro material libera, criando situações muitas vezes surrealistas, ou seja, sem muito nexo. de outras, chega a lembrar-se do que viu e ouviu quando liberto da matéria. Porém, esses fatos, essas lembranças, vêm à tona, misturadas, embaralhadas com esse sonho cerebral. Entende? Sim. Aliás, agora, neste estado, parece-me entender mais facilmente o que a senhora me explica. Penso que se essas explicações me fossem dadas quando na matéria, teria alguma dificuldade de entender. Devo lhe dizer também que muitos espíritos, ao acordarem revestidos com o corpo carnal, acabam tendo algumas ideias que terminam por resolver-lhes alguns de seus problemas. Pensam que isso é fruto de uma noite bem dormida. Na verdade, pode crer. Foram ensinamentos e sugestões dadas por espíritos mais evoluídos durante esse desprendimento. Também ocorre de alguém acordar com más ideias ou más sugestões, dependendo de como se encontra sintonizado em boas ou más ideias antes de se recolher. Por isso, é muito importante a oração antes de se deitar para dormir, rogando auxílio a Deus para que possa, durante a emancipação de sua alma, encontrar espíritos de ordem moral mais evoluída que a sua. Quantas vezes espíritos amigos e queridos fazem de tudo para entrar em sintonia com o encarnado durante o sono e não conseguem porque o próprio pensamento inferior do adormecido o leva a ter contato com entidades malfazejas e nem ao menos ter condições de visualizar esses amigos no plano espiritual. E esses encontros ocorrem sempre dentro dos quartos de dormir? Nem sempre! Muitas vezes o espírito desprendido pode tanto encaminhar-se para elevados encontros fraternais e de ensinamentos, como para encontros com entidades perversas ou mesmo participar de verdadeiras atividades de baixo nível nos descaminhos do vício e da luxúria. E por que vocês estão me ajudando? Um dia virá saber e não se preocupe. Nós estaremos sempre ao seu lado e iremos fazer todo o possível para auxiliá-la. Deus lhe pague, Senhora! Pode me chamar de Amália e este é meu esposo Célio. Também nos acompanha neste momento esta jovem aprendiz de nome Lígia. Estes outros irmãos são trabalhadores no campo da reencarnação. O que é reencarnação, Dona Amália? Selma, Selma! É Adalto quem a chama do lado de fora da porta do quarto. Você está bem? O corpo de Selma agita-se no leito ouvindo o chamado. Estou me sentindo atraída para o meu corpo, Dona Amália. Sim, ele está despertando, alguém a está chamando. Deve ser Adalto, é um bom homem. Sim, Selma. É um bom homem, vá agora. Continuaremos nossa conversa em outra oportunidade. Sim, sim. Repete já de volta ao corpo acordando com o chamado. Pode entrar, Adalto. Desculpe-me se acordei, mas ainda estou preocupado. Você está bem? Estou bem, estava apenas cochilando. Pois continue a dormir. Foi bom ter me acordado. Agora não é hora de dormir, eu estou bem e devo reservar o meu sono para a noite. Vou me levantar e começar a preparar o almoço. De jeito nenhum. Você precisa descansar? Já disse que estou bem, Adalto. Pode deixar, vou preparar o almoço. Se insiste, tudo bem, mas vou ajudá-la com os temperos. Você não quer ir trabalhar? Creio que ainda dá tempo para algumas horas. Faço o almoço ligeiro, você almoça e vai. Não, Selma. Hoje quero ficar aqui. Tenho de certificar-me de que realmente está bem. A propósito, já liguei para um laboratório aqui do bairro, mas à tarde, apanharei o frasco apropriado na farmácia para que você colete amanhã cedo uma amostra do material a ser examinado. Disseram-me que o exame ficará pronto depois de amanhã. Por isso, já marquei uma consulta com o doutor Paulo. Apanharemos o resultado do exame e iremos até o seu consultório. Obrigada, Adalto. Agradece, tímida. Você me parece um pouco preocupada. Não tenha receio de nada. Cuidarei bem de você e da criança. Pois, isso é o que me preocupa neste momento. Temo que você acabe se complicando com tudo isso. Complicando-me porque, não sei, estou um pouco confusa, veja bem, estou morando aqui com você e de repente apareço grávida. O que irão dizer às pessoas de seu relacionamento? Pensarão que essa criança é minha, pois que pensem, ninguém tem nada a ver com a minha vida e muito menos com a sua. já estou numa idade, Selma, em que me preocupo mais com minha consciência e Deus sabe por que estou ajudando você. E por que está fazendo isso por mim? Adalto percebe que falou que não devia ou que pelo menos não gostaria de ter falado e tenta consertar. Porque Deus sabe que eu não poderia deixá-la desamparada aí. E o que, Adalto? Por favor, seja sincero comigo. Ainda não conseguia entender por que está fazendo tanto por mim. Bem, Selma, é que na verdade, ah, nem eu mesmo sei explicar. Talvez, sei lá, sempre simpatizei com você e me desculpe falar sobre isso, mas nunca me conformei em vê-la namorando aquele homem. Nunca confiei nele e gostaria que se esquecesse de sua existência. Desculpe-me, Selma, não me vejo no direito de interferir em seus sentimentos. Por favor, Adalto, não precisa se desculpar. Na verdade, você tem razão em pensar assim. Fosse eu que visse uma amiga com Edson, provavelmente diria o mesmo. O meu amor foi muito cego, sabe? E você ainda o ama? Sabe o que sinto? Sinto que não o amo mais como antigamente, mas sofro pelo fato de ele não ser o que eu pensava. Sofro porque gostaria que tudo tivesse sido diferente, que ele fosse um bom homem, honesto, trabalhador. Sofro por isso, porque na verdade eu almejava uma coisa que não existe mais, entende? Entendo. E agora sinto muito medo. Medo de quê? De encontrá-lo um dia. Não sei como iria reagir. Se afloraria em mim o mesmo amor e talvez uma vontade muito forte de tentar modificá-lo, fazê-lo ser o que sempre sonhei. Não creio que eu consiga, Selma. Tenho medo também de que ele tente tornar minha criança. isso, você pode ter certeza absoluta de que não conseguirá, principalmente comigo ao seu lado, e mesmo porque nenhum juiz afastaria uma criança de sua mãe, transferindo sua guarda para alguém que não possui condições nem para sustentar-se a si próprio. Mas tenho medo. Nada tema, Selma, pois sabe que pode contar comigo para o que der e vier. Tenho muito medo da justiça, Adalto. E se um dia ele ficar rico, poderoso, o que farei? Acho que vou viver sempre com medo de que isso aconteça. Case-se comigo, então. Eu assumo a paternidade dessa criança. Dispara, Adalto, arrependendo-se imediatamente de suas palavras. Sabe que esse não é o momento adequado para tratar desse assunto. Teme que Selma fale algo que o decepcione, que ele tire o pouco de esperança que tem no coração. A moça atônita com aquelas palavras olha para Adalto como se não acreditasse no que ouvira. O homem, por sua vez, sente ter cometido o maior lapso de sua vida e procura desculpar-se. Por favor, Selma, não me leve a mal. Nem sei o que dizer agora. Foi algo que me escapou dos lábios. Perdoe-me, por favor, perdoe-me. Adalto, você seria mesmo capaz de fazer isso por mim? Pergunta a moça. Adalto fica a olhá-la seus pensamentos fervem em seu cérebro, tentando perceber que reação seria aquela. O que ela queria dizer com aquela pergunta? Não lhe parecia que eu estivesse censurando? Ou estaria? O que deveria falar-lhe agora? Deveria dizer-lhe a verdade? Confessar-lhe todo o amor que nutre por ela? Ou deveria dizer que na sua idade poderia fazer uma caridade desse tipo? Tinha 48 anos e ela 32. O que lhe dizer? Seria, Adalto. Insiste, Selma. Seria sim, Selma. Responde de pronto. Já lhe disse que seria capaz de fazer o que fosse preciso por você. Até mesmo de continuar amando em silêncio. Resolve, então, confessar-lhe. Não sei o que dizer. Diz a moça perplexa. Não diga nada, Selma. Como já lhe disse, sou capaz de fazer qualquer coisa por você. até de nunca mais falar sobre esse assunto se perceber que se sente constrangida com ele. É por isso que faz tanto por mim, Adalto, porque me ama? Sim, é por isso. Mas, por favor, não quero que se sinta obrigada a coisa alguma. E desde quando sente isso por mim? Desde que a vi pela primeira vez, quando começou a trabalhar naquele prédio. No começo, imaginei que tudo não passasse apenas de uma atração física, mas com o passar do tempo, comecei a perceber que existe algo muito mais forte. Tão forte que, como já lhe disse, não sou homem de não cumprir o que digo. Sou capaz de nunca mais tocar nesse assunto se assim o desejar. E, por favor, peço-lhe novamente, não se sinta constrangida com isso. Permita-me que pelo menos possa conviver com você da maneira como estamos convivendo. Para mim, é o suficiente se não posso tê-la de outra maneira. Pior seria se de repente tivesse de me privar de sua presença. Seria um terrível sofrimento que, tenho certeza, não suportaria. Vou pensar sobre tudo isso, Adalto. Olhe, Selma, imploro-lhe não deixe esta casa. Se quiser, mudo-me eu. Quero que fique aqui. Quero ampará-la quando tiver essa criança e se me permitir para o resto de meus dias. Não vou deixá-lo, não, Adalto. Tenho uma dívida muito grande para com você. Não irei deixá-lo mesmo porque não tenho para onde ir. e agora com esse filho na barriga. Bem, vou dar uma volta para colocar minhas ideias em ordem. Sei que errei em confessar-lhe isso, mas o que posso fazer? Escapou-me dos lábios. Eu entendo. Vai dar um passeio, sim, enquanto preparo o almoço. Também irei pensar bastante. Só quero que me prometam uma coisa. O quê? Não vá embora. Você, como disse, não tem para onde ir e não pode colocar em risco a vida desse bebê. você necessita de cuidados médicos. Não vou embora, Adalto. Se é isso que deseja, por favor. E se quiser, nem precisa mais tocar no assunto. No assunto, no que eu lhe confessei. Capítulo 16 Naquele dia, nem Selma ou Adalto falam mais sobre o que conversaram naquela manhã, ou seja, sobre o que Adalto lhe confessara, o seu amor por ela. Conversam normalmente, combinam que ele levará a coleta do material para exame no laboratório no dia seguinte. Planejam a ida ao médico, falam sobre acontecimentos do bairro e a noite após o jantar. Selma decide recolher-se mais cedo. Tem necessidade de estar sozinha para pensar. Enquanto Adalto não consegue conciliar o sono, permanecendo acordado por toda a noite, perambulando pela casa ou assistindo algum filme na TV. Selma assim que se deita e faz uma prece pedindo para clarear seus pensamentos, pois nunca tiver a capacidade de decidir sobre problemas com os quais não está acostumada a lidar. Percebe que não consegue raciocinar sobre nada e cai em sono profundo, liberando-se de seu corpo, vê-se novamente em espírito em pé ao lado da cama. Volve o olhar e vê seu próprio corpo deitado a descansar. Senta-se ao lado e fica à espera. Alguns minutos se passam até que Amália e Célio entram no quarto. Com uma visão que não consegue compreender, pois não se restringe apenas a do quarto e sim a de um cenário que agora parece ter se ampliado de tamanho, pode perceber diversas criaturas do plano espiritual. Como se ali montassem guarda, a fim de proporcionar tranquilidade à conversa dos três espíritos. Sente-se muito bem, principalmente quando recebe terno abraço da mulher e de seu esposo. E então, minha filha, mais confiante? Sim. Apesar de um pouco confusa, sabe? Não me lembrei quando acordado da conversa que tivemos à tarde, quando diz meu desprendimento. Isso é bastante normal, Selma. Você pode não ter se lembrado, mas tenho certeza de que passou a sentir-se mais segura, pois seu inconsciente, na verdade, possui o conhecimento de que não está mais sozinha, agora tem a nós para auxiliá-la. Senti-me sim mais segura, mas o que vocês poderão fazer por mim, ou melhor, o que os espíritos podem fazer pelos que vivem num corpo físico? Muito, minha filha, e como já lhe disse, isso depende muito da vibração de cada ser encarnado. Se viverem em comunhão com os ensinamentos de Jesus, nosso grande mestre, e principalmente colocando-os em prática, certamente terão a influência e o auxílio dos bons espíritos. Porém, se estiverem em sintonia com maus pensamentos e más intenções, terão constantemente ao seu lado aqueles infelizes espíritos que se comprasem com o mal. Mas por que tudo isso, Dona Amália? Aos poucos você irá compreender. Aliás, faremos todo o possível para chegar às suas mãos alguns livros que em muito irão auxiliá-la a melhor compreender as verdades da vida. E como terei interesse em lê-los se não me lembrarei dessa nossa conversa? Você verá, Selma, você verá. Afinal de contas, estaremos ao seu lado e através da intuição, pela força do pensamento, nós faremos qualquer se interesse. Diga-me uma coisa, Dona Amália, já que a senhora pertence ao que denomina de plano espiritual, como é esse plano? O que acontece com uma pessoa quando ela morre, ou melhor, quando o seu corpo morre? Porque, como a senhora disse, o espírito não morre, apenas passa a viver na verdadeira dimensão da vida. Você terá de estudar um pouco, através desses livros de que lhe falei, para ter um bom conhecimento de tudo isso, mas vou procurar lhe dar uma pequena noção do que ocorre com algumas palavras. Fale, Dona Amália. Você não quer lhe explicar, Célio? Pois não. Bem, o que é preciso entender em primeiro lugar é que este mundo em que todos nós vivemos, tanto os encarnados na matéria mais densa, quanto os desencarnados numa dimensão menos densa, não é o único em todo o universo. Existem muitos mundos e muitas faixas vibratórias, como se fossem várias dimensões. Como Amália lhe disse, tudo tem, como matéria-prima, o fluido universal que emana de Deus. Então, vou tentar lhe explicar apenas o que temos condições de entender, porque a nossa compreensão ainda não está bastante evoluída para entendermos o que se passa com os mundos mais elevados e muitos, mas muitos mesmo, existem. Lembre-se das palavras de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu pai, sim, pois gostaria de começar lhe dizendo que neste plano em que eu e minha esposa vivemos, existem também muitos campos vibratórios de vida, muito diferentes entre si. Existem os mais variados locais onde os espíritos desencarnados vivem em comum, cuja topografia, paisagem, inclusive habitações, dependem do grau evolutivo dos espíritos que ali habitam. Muitos desses locais são verdadeiras cidades. Os encarnados, há muito tempo, vêm copiando essas formas de morada do plano espiritual, pois trazem em seu íntimo, sem se aperceberem disso, essas imagens. Por exemplo, neste lado de cá, existem, como já lhe disse, cidades que abrigam espíritos com alto grau de evolução, onde não existem mais os defeitos e vícios, mas com muitos homens. Da mesma forma e de maneira decrescente, existem outros agrupamentos de espíritos que ainda sofrem muito, não por castigo de Deus, pois que Deus a ninguém castiga, e sim porque esses sofrimentos estão em razão direta do que esses espíritos foram quando encarnados, por causa de suas índoles, ainda feitas as mais diversas necessidades, muito ligadas às aspirações da carne. Alguns desses locais que habitam chegam a ser tenebrosos, onde imperam as trevas, as sombras, o ar pesado e asfixiante. Outros, também inferiores, são comandados por espíritos que se devotam ao mal, porque é no mal que ainda se encontram as suas mais mesquinhas aspirações. Nós, por exemplo, eu e Amália, vivemos numa colônia do espaço que tem a finalidade de socorrer espíritos desencarnados, que já possuem o entendimento necessário para poderem ser auxiliados, pois muitos, depois de anos vivendo presos ainda à matéria, aprisionados pela própria consciência ou a infames desejos de vingança e de maldade, já conseguem sentir no coração a chama de amor que Deus implantou em todos nós quando nos criou. O Senhor disse, preso à matéria, sim, muitos espíritos ao desencarnarem, ao serem liberados do corpo físico através do inevitável fenômeno da morte, não se percebem de que já não pertencem mais ao mundo dos encarnados e passam a viver como que num estado sonambúlico, como se estivessem vivendo dentro de um sonho, muitas vezes um pesadelo. Pensam que ainda estão vivendo na carne e passam a conviver junto aos encarnados que amam ou junto aos que odeiam e, nesse caso, tentando de todas as formas fazê-los sofrer. E como não percebem que já são espíritos livres do corpo físico, como já lhe disse, vivem como se estivessem em estado de sono, como se estivessem sonhando. Outros, no entanto, já compreendem essa sua situação, mas não conseguem desvencilhar-se do amor possessivo aos que deixaram na terra e sofrem muito, convivendo em suas casas e fazendo com que esses também sofram porque, sem o saberem, passam a sentir também a tristeza e o sofrimento deles. E esses que padecem nesses lugares horríveis de que me falou são atraídos para esses locais pela própria consciência, pela vibração inferior que lhes é própria. E não tem chance de, sei lá como dizer, melhorarem? Ou sim, Deus é justo e bom e encontra-se sempre pronto a dar uma nova chance a todos os seus filhos. Porém, é necessário que cada um queira realmente esse auxílio, modificando seus próprios sentimentos. Há espíritos que demoram longos anos para se modificarem, alguns séculos mesmo. Mas devem sofrer muito. Sofrem sim, Selma, mas lhe garanto, o que significa um século de sofrimento diante da vida que é eterna? Penso que nada. Pois então, esse sofrimento, apesar de penoso, pode ser comparado a uma lição escolar que não se entende no início, mas que após um pouco de estudo ela nos aparece, de repente muito fácil, muito compreensível. Não podem agora explicar-me o que aconteceu comigo naquela noite quando Dona Amália me entregou o meu filho. Parecia ser aquele homem que me amava e que aos poucos foi se modificando até transformar-se num bebê. Eu irei lhe explicar também sobre isso, Selma, mas antes, gostaria de lhe falar um pouco a respeito das leis de causa e efeito e da reencarnação. A senhora me falar sobre isso quando eu fui acordada pelo Adalto. Sim, muito em breve você terá oportunidade de estudar mais profundamente a respeito desse assunto quando estiver de posse dos livros de que lhe falei, mas vou dar-lhe o exemplo para que possa ter uma ideia da necessidade de o Espírito reencarnar-se e pode crer. Isso ocorre muitas e muitas vezes em sua caminhada em direção à verdadeira felicidade. Imagine que um homem, um Espírito encarnado na Terra, tenha sido assassinado por alguém com o intuito de levar alguma vantagem sobre sua morte. Poderia ser, por exemplo, um assalto? Sim, isso mesmo, um assalto. Poderia ser também por causa de uma herança, por causa de uma tola discussão, mas vamos dar alguns nomes fictícios para exemplificarmos melhor. João, por algum motivo fútil, matou José, que é casado com Maria e que possui duas crianças ainda pequenas. José era, através de seu trabalho, o único sustento daquela família. Com a sua morte, com a sua desencarnação, Maria e seus filhos começam a passar por muitas necessidades. Quase não tem nada com que se alimentarem, o aluguel encontra-se vencido e não possuem nenhum parente, ninguém que possa auxiliá-los. São despejados, passando a viver como andarilhos. O frio, a fome e a sede são a única companhia que possuem. Nossa, quanto sofrimento, Senhor! Trata-se apenas de um exemplo, Selma, mas que comumente ocorre por este mundo afora. José, por sua vez, desencarnado, sabendo de tudo o que está acontecendo com sua esposa e seus filhos e não tendo ainda a devida compreensão a respeito das leis de causa e efeito, torna-se prisioneiro de intenso ódio e de forte desejo de vingar-se de seu assassino, que provocou toda essa desgraça àqueles a quem tanto ama. Agora, vamos dar um pulo no tempo e imaginar o que está correndo com João e José. Algum tempo depois, João, após sua desencarnação, pelas mesmas leis de causa e efeito, encontra-se em suficiente antissofrimento causado por seus próprios atos a se refletirem em seu corpo espiritual, o perispírito, bem como pelo local em que vive, atraído que foi após a morte de seu corpo físico por causa de suas vibrações inferiores mentais. Convive com outros espíritos também sofredores como ele, muitas vezes, supliciados por espíritos outros que malignamente dominam esses lugares. Revoltado com o que se passa, sofre mais ainda, até que é chegado um dia em que ver gastando por tanto sofrimento, lapidado a toda sua revolta e seu orgulho num lampejo de humildade, roga auxílio a Deus, arrependendo-se de todos os erros por ele cometidos e disposto não só a se modificar, como também a reparar o mal cometido e, dessa forma, auxiliado por espíritos socorristas e encaminhado a tratamento em uma colônia de socorro como a quem eu e Amália habitamos, onde também aprenderá muito a respeito das coisas da vida e de Deus. E José? Pergunta a Selma, bastante impressionada com a narrativa de Célio. José, pobre José, encontra-se ainda emaranhado nas teias do ódio e por vales sombrios e frios despenhadeiros em que vagueia. Procura por seus familiares que também já se desprenderam da vida corpórea, porém, não conseguem encontrá-los, pois que se encontram em um plano de vibração mais elevado, haja vista que conseguiram suportar todas as provações porque passaram com muita resignação, conseguindo, inclusive, erguerem-se através da chance de um trabalho pobre, mas honesto. E José não sabe disso? Sabe, mas não consegue superar o frio sentimento que abriga em seu coração, tão obcecado se encontra na ideia de vingança. Já tentaram vingar-se de João quando este ainda estava encarnado e agora encontra-se à sua procura, se ainda encontrá-lo após a sua desencarnação. João, por sua vez, depois de algum tempo de muita reflexão e estudos na colônia, sente enorme desejo de auxiliar José, pois percebe que não somente causou um grande mal à sua família como foi o responsável também por esse sentimento que aprisiona sua vítima nos vales das sombras. Sabe que Maria e os filhos já o perdoaram, mas sente necessidade enorme de reparar esse mal que causou a José. Então, acompanhado por uma expedição de socorro, parte em direção ao sombrio vale em que o infeliz desesperadamente caminha sem rumo certo, à procura de seus familiares e dele próprio para vingar-se. Quando por fim o encontra, tenta por todos os meios convencê-lo a modificar-se. Em copiosas lágrimas pede-lhe perdão, mas infelizmente, do endurecido coração de homem, apenas houve impropérios e ameaças. Dessa forma, a equipe socorrista, já com o consentimento dos espíritos superiores, passa a cumprir um programa previamente traçado, através de caridosos passos magnetizadores dominam José, trazendo-o para a colônia em completo estado de letargia, a fim de que, após alguns anos, com o concurso de João, Maria, esposa de José e seus filhos, efetuarem o único socorro possível para casos como esse, em que somente o amor pode eliminar o ódio. E que tipo de socorro é esse? Pergunta Selma, bastante interessada. O da reencarnação. Como assim? João e Maria reencarnam, reencontram-se na terra, casam-se, constituem uma família e recebem José como filho. Este, então, passa a amar aquele que tanto amor tem lhe dado nessa sua nova encarnação. Veja que o ódio que José sentia por João acaba se transformando em amor. Mesmo que algum dia, de volta ao plano espiritual, José venha tomar conhecimento daquela encarnação em que João o assassinou, certamente o amor, prevalecerá. E nessa nova encarnação não se lembram da anterior? É dádiva do esquecimento que Deus nos oferece, Selma. Se José reencarnado nessa nova vida tivesse lembrança da outra encarnação, por certo, continuaria a odiar João agora seu pai. Tem razão. Tem toda razão. Mas diga-me uma coisa. Se alguém no plano espiritual se compromete a fazer algo de bom, como o fará se não vai se lembrar? E como deu certo de João casar-se com Maria? Respondendo a sua primeira pergunta, quando alguém se compromete a realizar algo, certamente trará essa intenção em seu íntimo de maneira latente. É evidente que poderá por força muitas vezes de desviar-se do bom caminho, não realizar o que se propôs, porém, essa é uma escolha pessoal de seu livre-arbítrio e que obviamente no futuro irá lamentar-se por ter perdido essa oportunidade. tendo que recorrer a outras tantas reencarnações quantas forem precisos. Quanto a João casar-se com Maria foi fruto de diversos fatores, como por exemplo o comprometimento de um para com o outro, o que lhes valeu trazerem em suas bagagens íntimas uma grande simpatia entre si, além do trabalho de espíritos amigos que auxiliam nessa aproximação através de intuições medianímicas. em outros tantos casos esse reencontro poderá não ocorrer, de outras vezes são aproximados quase que compulsoriamente por uma grande atração que nem consegue entender, também aí o auxílio do plano espiritual. O que é medianímico tem algo a ver com médium, mediunidade, lá na vila onde mora uma mulher dona Ruth que dizem ser médium e que aplica passas mas nunca fui até lá nem sei o que é isso. esse assunto poderá aprender em outra ocasião Selma. Agora eu e Amália devemos partir porque temos um outro importante compromisso a ser cumprido. Deite-se junto ao seu corpo e procure descansar durma. Posso dormir também? Meu corpo já está adormecido lá na cama? Você ficará no estado de leve desprendimento e descansará sua mente juntamente com o seu corpo. Uma boa noite Selma e que Deus abençoe. Dona Amália beija-lhe a fronte despedindo-se. Capítulo 17 Bom dia Dalto Aqui está o material para o exame de Selma ao mesmo tempo em que coloco um frasco embrulhado sobre o tampo de um móvel. Mas você já fez o café? Levantou-se cedo? Bom dia Selma Realmente acordei mais cedo hoje e resolvi pôr a mesa. Você dormiu bem? Pergunta o homem procurando disfarçar o constrangimento que está sentindo pelo que revelou a moça no dia anterior. Senti um certo receio quanto a esse primeiro contato na manhã desse dia pois temia que tivesse sido mal interpretado por ela e que talvez resolvesse ir embora mas a moça responde-lhe carinhosamente dormi bem sim adalto e acordei sentindo muita paz interior lembro-me vagamente de ter sonhado com um homem e uma mulher que falavam comigo de uma forma muito carinhosa mas infelizmente não me recordo de nada sobre o que disseram até dias atrás tinha muitos pesadelos estranhos pesadelos e a noite passada não levantei-me muito bem esta manhã fico muito contente com isso Selma adalto sim não sei se é impressão minha mas você me parece estar um pouco retraído constrangido estou sim confesso o homem por causa do que me falou ontem sim confirma timidamente gostaria que não se sentisse assim sabe você é um homem muito bom e não quero que sofra por nada e nem que se sinta inferiorizado por ter me declarado o que ele passa pelo coração na verdade não mereço tudo o que está fazendo por mim mas deixe-me pensar mais um pouco a respeito e saiba que tudo farei para recompensá-lo não quero que faça nenhum sacrifício Selma e nem vou exigir de você o que não sente fique tranquila para mim basta sua presença nesta casa você é muito bom os dois permaneceram alguns segundos em silêncio até que Selma se pronuncia mudando o rumo da conversa sabe Adalto não tenho nenhum plano de saúde para cobrir as despesas com o laboratório médico não se preocupe com nada que diga respeito a dinheiro Selma por favor não se preocupe com nada mesmo quero que tenha uma gravidez calma e tranquila e vou perguntar ao médico até quando você poderá fazer o serviço doméstico nem pense nisso Adalto sou pobre desde que nasci e não terei nenhuma dificuldade você não sabe que Deus deu ao pobre grandes reservas de energia de sorrindo e brincando com a própria situação isso o doutor Paulo é quem vai decidir não quero que nada aconteça com você e com essa criança bem vou-me agora passarei pelo laboratório antes de ir para o serviço a propósito não virei almoçar hoje vou deixar algum dinheiro com você vá até a mercearia da esquina e compre leite e pão para o café da manhã talvez não dê tempo de eu passar por lá está bem mas você vai chegar tão tarde assim não sei Selma hoje haverá uma reunião de condôminos no prédio e me pediram para ficar até mais tarde tudo bem esperarei por você até mais então até mais Adalto boa tarde moço que deseja quero seis pães e um litro de leite você é nova aqui no bairro pergunta o dono da padaria sim estou trabalhando para o senhor Adalto como empregada doméstica para o Adalto quer dizer que agora ele resolveu ter uma empregada muito bom aliás já tinha comentado isso com ele sempre achei que ele deveria ter alguém para fazer o serviço doméstico vive sozinho um bom homem esse Adalto um grande amigo meu um bom homem sim confirma a moça e qual o seu nome penso que virá sempre aqui chamo-me Selma e você mora onde Selma moro com seu Adalto responde um pouco constrangida minha casa é muito longe ficaria difícil vir e voltar todos os dias mora com Adalto pergunto uma senhora que juntamente com outra mulher encontram-se próximas ao balcão intrometendo-se na conversa foi o que eu disse responde Selma mas quem diria o Adalto Selma sente-se corar pois assim como Juvenal o dono da padaria percebe ironia mau juízo e maldade nas palavras da mulher quem diria o que dona Mima quem diria o que como assim seu Juvenal disfarça a mulher com um sorriso matreiro nos lábios apenas que dizer quem diria que o Adalto fosse contratar uma empregada para lhe fazer o serviço não disse nada demais conheço-a muito dona Mima insiste o padeiro e percebi muito bem a verdadeira intenção da senhora por favor não devemos julgar as pessoas com a maldade que trazemos em nosso próprio coração viu e por favor não comece a fazer fofoca pelo bairro senhor Juvenal agora o senhor me ofendeu vamos embora Antônia diz convidando a outra mulher não pisarei nunca mais nesta padaria nunca me senti tão ofendida e se quer saber de uma coisa moça vou direto ao assunto dispara a mulher contra Selma é uma pouca vergonha um viúvo trazer uma moça para dentro de sua casa para morar com ele sabe que ele tem idade para ser seu pai você deve ser uma dessas aventureirasinhas que existem aos montes por aí e que ficam dando em cima de homens bem mais velhos visando única e exclusivamente o dinheiro que tem mas tome muito cuidado estaremos de olho em você e em seu patrão não queremos que ele dê mau exemplo neste bairro familiar vamos Antônia meu Deus exclama Selma sentindo ligeiro mal estar e apoiando-se no balcão você está bem moça pergunta juvenal contornando o balcão amparando-a e oferecendo-lhe uma cadeira junto a uma das pequenas mesas que se encontram ali sente-se aqui um pouco que maldade de dona Mima mas você não deve ligar para ela não Selma essa mulher é um verdadeiro frasco de veneno ambulante viva sua vida e não se preocupe com o que algumas poucas pessoas possam dizer neste pequeno bairro todos se conhecem e preocupam-se uns com os outros e essa senhora deve estar preocupada com o senhor Adalto achando que eu vou tentar aplicar-lhe um golpe não é? é isso mas como lhe disse não ligue para isso com o passar do tempo tudo se ajeitará o senhor é muito bom senhor Juvenal mas temo pelo senhor Adalto se essa mulher começar a falar essas coisas por aí já lhe pedi para não se preocupar moça as pessoas deste local não são como essa senhora e o senhor acabou perdendo duas freguesas elas voltarão afinal de contas faça o melhor pão do bairro diz o homem sorrindo vá para casa e não pense mais nisso Selma sai da padaria e caminha depressa para casa tem medo de se encontrar novamente com aquela mulher o que não consegue evitar logo mais à frente dona Mimi e Antônia estão paradas de fronte de um açougue com mais três mulheres praticamente obstruindo a passagem obrigando Selma a descer do passeio e caminhar no meio fio a moça passa por elas de cabeça baixa e uma das outras mulheres fala em voz alta que depravação onde já se viu tamanha falta de vergonha Selma sente que as pernas quase não lhe respondem precisando fazer grande esforço para caminhar a casa de Adalto localiza-se a poucos metros daquele local parecendo a ela ter de levar uma eternidade para alcançá-la meu Deus exclama indignada recostando-se a porta após fechá-la já dentro da sala como podem fazer isso não posso prejudicar Adalto mas o que vou fazer se pelo menos não estivesse grávida poderia ir embora mas tenho de pensar no bebê em primeiro lugar quem sabe o médico não se enganou Selma passa o resto da tarde muito angustiada as palavras daquelas mulheres não lhe saem do pensamento já são quase dez horas da noite quando Adalto chega prontamente percebendo preocupação no semblante da moça aconteceu alguma coisa Selma percebe que está preocupada não aconteceu nada não Adalto apenas estou ansiosa com o resultado dos testes que iremos apanhar amanhã no laboratório também estou ansioso e que resultado você deseja que dê positivo ou negativo o homem fica por alguns momentos pensativo não sabendo o que responder para o bem de Selma pensa que seria melhor que desse negativo porém preferia que desse positivo pois quem sabe se ela tiver um filho não aceite casar-se com ele para que a criança tenha um pai ao mesmo tempo teme que Edson volte atrás da criança e dela dessa maneira sem saber realmente o que gostaria e o que dizer prefere dar-lhe uma vaga e fugir de a resposta para a pergunta não sei o que seria melhor para você Selma por isso prefiro deixar nas mãos de Deus também penso assim Adalto e então doutor Paulo Selma está muito ansiosa em saber o resultado pois vamos ver diz o médico abrindo o envelope do laboratório com o resultado do teste de gravidez Selma e Adalto estão sentados à frente da mesa do médico estou nervosa confessa Selma o médico examina o resultado e pergunta a ela que resultado você prefere que dê Selma não sei doutor estou um pouco confusa o que lhe dará mais alegria pense um pouco a moça permanece alguns segundos em silêncio e por fim responde se o senhor me perguntasse antes de existir essa possibilidade de eu estar grávida tenho certeza de que ele diria que não gostaria dessa situação e que preferiria não engravidar agora depois de dois dias pensando nessa possibilidade acostumamos-me já com essa ideia e até imaginando-me com uma criança nos braços penso que lá no fundo gostaria que esse resultado fosse positivo mas como Adalto mesmo disse devemos deixar os acontecimentos nas mãos de Deus muito bem moça o resultado deu positivo você está grávida de um mês lágrimas brotam dos olhos de Selma sente-se emocionada e ao mesmo tempo um pouco melancólica pois gostaria que Edson estivesse ali com ela naquele momento gostaria de estar casada e que ele tivesse outros pensamentos a respeito da vida e um emprego decente para honestamente poder sustentar um lar de qualquer maneira vê-se invadida por forte alegria e jubilo ela vai ser mãe e aí Obrigado.